Olá pessoal, eu estou com a minha equipe nas ruas, fiscalizando, e você também pode participar desse processo. Quero divulgar o nosso canal de denúncia. Nós temos o FiscalizePE e o número é o 9887-20100. Anota esse número, você pode também nos encontrar através do nosso Instagram, que é o FiscalizePEOficial. Lá você pode enviar foto, fazer sua denúncia, entrar em contato conosco. Povo de Pernambuco, vocês são os meus olhos nas ruas e eu sou a sua voz na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Deputada Estadual, Clarissa Tércio.